O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Estimados ouvintes da Rádio Universidade, estamos retornando para esses ensinamentos sociais que nós temos essa programação que tem o título Temas de Doutrina Social da Igreja. Hoje vamos então iniciar uma nova temática dentro desses temas que é o ensino social do Papa Francisco na encíclica, no documento chamado Evangelho e Gaudium. Alegria do Evangelho é o primeiro dos três grandes documentos escritos, publicados pelo atual Papa Francisco. Alegria do Evangelho sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. E para dar início a esta nossa reflexão, a esse papo, eu convido a todos a acompanharem essa oração do Ano Nacional do Laicato. Nós estamos nesse ano todo especial que a CNBB, assim, agora determinou e lançou, no qual nós vamos recordar a missão, esta chamada da Igreja para os leigos e leigas cristãos, do mundo inteiro, especialmente aqui do Brasil, no cumprimento da sua missão, de serem protagonistas, cada um no seu campo, no seu trabalho, para aí ser sala e luz da terra. Esse é o lema deste Ano Nacional do Laicato. E façamos, então, a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam, como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Trindade Santa, pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos pedimos, ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Então, caros rádio Vintes, estamos aqui de volta para os temas de doutrina social da igreja. Então, e o título deste tema de hoje é o ensino social do Papa Francisco na Evangelha e Gaudium. Primeira parte, nós vamos ter três programas sobre esse tema do ensino social do Papa Francisco, nesta encíclica, nesta exortação apostólica pós-sinodal, chamada Alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. A primeira coisa que eu quero dizer sobre esse documento é que o próprio Papa diz assim, não se trata propriamente de uma encíclica social, mas, como todo carisma cristão tem uma incidência no campo social, também nesta encíclica, neste escrito do Papa, nós temos a presença do pensamento social. E, particularmente, no capítulo 4º, deste documento pontifício, nós temos o tema, com o título, A Dimensão Social da Evangelização. E aí eu quero ler, para dar início a esses nossos papos, o número 177 deste documento, desta exortação apostólica, onde se lê o seguinte, O querigma cristão possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade. Muito clara esta afirmação do Papa. Não deixa dúvidas de que todo o Evangelho de Jesus Cristo tem uma incidência na nossa vida social, comunitária e com repercussões no campo da política e da economia de toda a nossa atividade neste mundo. Então, vou iniciar, então, com alguns tópicos. Eu faço sempre uma pequena síntese. Eu tenho aqui um estudo que eu realizei sobre este documento. Então, vou apresentar essa síntese e sempre fazendo também algumas citações do próprio texto desta exortação apostólica. Então, primeiro, neste documento trata-se de um escrito profético e inovador. Realmente, ele apela, ele escreve, ele anuncia uma boa nova e é inovador no sentido de que nos traz dimensões que antes não havíamos, talvez, percebido deste querigma cristão, que é o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. O Papa usa uma linguagem acessível e direta. Atualiza a novidade do anúncio cristão em termos da atualidade do nosso século e da nossa realidade, que é uma realidade marcada pela globalização e pelo uso intenso dos meios de comunicação. ressalta a dimensão social e a repercussão ética do compromisso cristão. Agradável de se ler, este texto tem cinco capítulos com 160 páginas, né? E dividido em parágrafos, como sempre são esses escritos do Papa, né? 288 parágrafos. Foi publicado em 2013. Então, faz cinco anos já. Foi bastante no início do pontificado do Papa Francisco. No dia 24 de novembro de 2013. E, este documento retoma e amplia as conclusões do sínodo dos bispos sobre a evangelização, que se realizou ainda, no ano de 2013, 12 também, sobre esse tema da evangelização. O texto cita muito o documento de Aparecida e outros textos de conferências episcopais. O Papa, neste documento, nesta exortação, ele se vale muito de conclusões de outras conferências. Ele considera que as conferências episcopais, onde os bispos das diversas nações que têm a sua organização pastoral, se manifestam sobre temas, sobretudo temas sociais, que frequentemente preocupam os bispos no seu respectivo país. Então, esses ensinamentos, o Papa retoma e alguns deles são citados e assumidos pelo Papa como ensinamentos doutrinais válidos, até para toda a igreja. Como diz o Papa, ele não pretendeu escrever uma encíclica social, um documento social, mas este documento tem um caráter mais abrangente que, certamente, não deixa de ter e tem uma forte incidência no campo social. Também, este documento faz menção, desde o início, do texto chamado Evangelii Nanciandi, do anúncio do Evangelho no mundo moderno. A evangelização do mundo contemporâneo, que foi escrito, um documento escrito pelo Papa Paulo VI, em 1975, vejam como este texto, que já tem um bocado, são 40 e tantos anos, desde que foi escrito, Evangelii Nunciandi, foi um texto de grande valor e grande repercussão. É considerado um dos textos mais significativos do longo pontificado do Papa Paulo VI, e que recolheu também, este documento recolheu os resultados de um sínodo de bispos, que tinha havido no ano anterior, em 1974. E o Papa diz que, neste documento, Paulo VI diz que a Igreja e todos os cristãos estamos animados pela esperança e torturados pelo medo e pela angústia. Esses dois sentimentos, já na época, sim, eram considerados como sentimentos que nos desafiam a retomar e aprofundar a nossa fé, animados pela esperança, isso que nos conduz, mas também torturados pelo medo e pela angústia. Voltemos, então, ao texto do Papa Francisco, Evangelii e Gaudium, Alegria do Evangelho. Esses textos, os vários capítulos, são vazados em termos do anúncio cristão, com abertura ecumênica. Indo além de uma mera exposição doutral, o Papa Francisco busca mover para a prática cristã o compromisso com os outros e a vivência dos princípios e normas morais derivadas deste ideal cristão. Para Francisco, é importante não perder o fascínio, o entusiasmo de viver o Evangelho da Fraternidade e da Justiça. Olhem que bonito. Não perder o fascínio de viver o Evangelho da Fraternidade e da Justiça como centro da nossa vida e cujo centro é o serviço aos demais. É um texto ecumênico, como eu dizia, isto é um texto que convida também os crentes de outras confissões cristãs a fazerem-se presentes, a aplicarem a doutrina cristã na sua dimensão social e nestas frentes sociais colaborarem mutuamente que o bem que está em jogo é o bem desse povo sobretudo dos mais pobres. O Papa Francisco fez questão também de continuar nesse seu pontificado isso foi em 2013 em 2017 e 2018 mas sobretudo no ano de 2017 que foi o ano dos 500 anos da reforma protestante o Papa Francisco por diversas vezes se encontrou com irmãos evangélicos com lideranças da igreja luterana tanto da igreja da Suécia como de outros países e para declarar dizer que nós temos que buscar sempre mais caminhar juntos em todos aqueles temas que nos são comuns e nos demais temos que buscar passo a passo o caminho da unidade então ele dizia assim até é muito bonita essa observação que o Papa fazia a uma delegação ecumênica da Finlândia que visitou o Papa em janeiro de 2017 o que o Papa disse para eles a intenção de Martinho Lutero há 500 anos era renovar a igreja não dividi-la evocando a celebração conjunta que decorreu na cidade sueca de Lund em outubro de 2016 onde o Papa se fez presente na abertura da celebração dos 500 anos da reforma protestante Francisco sublinhou que esse encontro deu coragem e força aos cristãos para que possam olhar de frente e olhar para frente no caminho ecumênico que são chamados a percorrer em conjunto então isto que o Papa disse tão claramente no ano passado já está também insinuado nesta encíclica que nós estamos estudando nesta exortação apostólica alegria do evangelho uma terceira dimensão então além de ser um documento inovador e de ser um aprofundamento do anúncio cristão é que também se trata de um anúncio missionário do evangelho cristão e sua relação com a alegria cristã o Papa retoma esta inspiração que se trata sempre no nosso evangelho no anúncio da novidade do evangelho de sermos missionários isto é ampliar a presença desta palavra de Deus em contextos que ainda não ouviram falar do evangelho ou que se esfriaram se afastaram do contexto e da mensagem cristã nessa perspectiva missionária o Papa aborda por exemplo o tema da paz a pregação da palavra a justiça social a família o respeito pela criação a ecologia o ecumenismo e o diálogo interreligioso então além de dialogar com outras confissões cristãs no ecumenismo o Papa também propõe um diálogo neste texto com as confissões ou as crenças que não são sequer cristãs mas são também respeitáveis caminhos na busca do bem da verdade de antigas tradições como é por exemplo o budismo ou então mais recentemente o islamismo são grandes confissões grandes religiões e que nos quais o Papa quer manter este espírito de diálogo interreligioso o Papa destaca o diálogo social como contribuição para a paz e o papel das mulheres na sociedade e na igreja porque muitas vezes as mulheres são colocadas assim em segundo lugar ou até esquecidas nesta dimensão do protagonismo do anúncio cristão não elas têm um papel central e fundamental e isto nos faz lembrar que a primeira o primeiro anúncio da ressurreição a primeira aparição de Jesus foi a uma mulher a Maria Madalena e certamente a Nossa Senhora e foram as santas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus que depois foram falar para os apóstolos olha nós vimos o Senhor ele ressuscitou os apóstolos ainda estavam todos amedrontados e fechados dentro do cenáculo com medo que talvez os judeus viessem pegar eles também não as mulheres já com coragem tinham ido ao túmulo para embalsamar Jesus e não encontraram mais o seu corpo o Papa chama a um anúncio jubiloso e paciente e também progressivo da boa nova cristã vejam são três dimensões três maneiras de a gente fazer esta boa nova anunciá-la tem que ser de maneira jubilosa convincente e alegre segundo paciente porque vai ter as pessoas que não vão aceitar ou vão ter dúvidas então tem que ter paciência tem que voltar novamente e refletir com eles talvez com novas visões novos argumentos e depois progressivo não é tudo de uma vez não é toda a doutrina que é compreendida e abraçada de uma única vez sem cair na vaidosa sacralização da própria cultura nós temos essa tentação no nosso cristianismo e também em outros contextos a nossa é que é boa a nossa fé que é verdadeira e em função disso isso pode ser até verdade nós acreditamos isso mas nós sacralizamos não só os culturos da fé mas o próprio revestimento cultural desta nossa fé que foi tradicionalmente vivido na cultura cristã ocidental inspirada pela cultura greco-romana muitos termos muitas dimensões também a celebração das liturgias a liturgia romana ela é uma das liturgias até no próprio cristianismo nós temos outras liturgias temos outras formas sobretudo a liturgia oriental que tem outras dimensões ela é mais perpétua transpassada pelo misticismo por uma dimensão meditativa e de louvor a Deus enquanto nós somos no ocidente um pouco mais pragmáticos o Papa quer uma igreja pobre e para os pobres sem pompa com simplicidade e uma igreja em saída que vai ao encontro das pessoas que necessitam dessa presença amorosa não autorreferencial uma igreja que só volta para si mesma fica pensando e promovendo as suas próprias belezas achando que já está completa em si como ela está não e também ela esta igreja que o Papa quer é uma igreja que toma iniciativas que primeireia isso é uma palavra nova que esta exortação usou primeirar será a primeira que toma certas iniciativas dá certos passos para se aproximar por exemplo de contextos muito diferentes e muito difíceis por exemplo dos migrantes dos refugiados que não é pelo mundo perdidos a igreja toma um passo e vai em frente fazendo gestos de aproximação diálogo então essa é uma quarta uma terceira dimensão e eu ainda coloco mais uma dimensão e para isso já vamos encerrando esse primeiro bloco sobre a igreja em saída sobre a encíclica ou exortação alegria do evangelho essa quarta dimensão que eu quero falar além do espírito do anúncio cristão do aspecto inovador e do anúncio missionário eu vou ainda quero mencionar que este documento chama os cristãos a uma conversão pastoral a sair da própria comunidade a ter coragem em ir às novas fronteiras às periferias existenciais a constituir-se em estado permanente de missão e a cultivar uma espiritualidade de ação discernida e por isso para termos esta igreja em saída o Papa faz um apelo muito forte para sairmos e superarmos o mundanismo espiritual essa é uma expressão muito própria do Papa Francisco ele fala em mundanismo espiritual a gente pode dizer mundano isso é uma coisa longe digamos assim da espiritualidade cristã mas infelizmente às vezes esse mundanismo está presente dentro da própria igreja dentro das próprias vivências cristãs dos que se dizem cristãos então esse mundanismo se esconde atrás de aparências de religiosidade eu vou ler essa passagem onde o Papa fala disso aqui no número 93 da exortação apostólica Evangelho e Gaudio então esse mundanismo espiritual que se esconde por trás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja é buscar em vez da glória do Senhor a glória humana e o bem estar pessoal é aquilo que o Senhor censura nos fariseus como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não buscais e procurais a glória que vem do Deus único então um alerta muito importante não busquemos a nossa própria glória nossa própria satisfação é uma maneira sutil de procurar os próprios interesses não os interesses de Jesus Cristo e o Papa critica por fim nesta primeira parte que nós estamos analisando da encíclica critica o excessivo clericalismo e chama os cristãos leigos a empenhar-se para uma real aplicação dos valores cristãos na sociedade e afirma uma pessoa que não está convencida segura do que acredita não convence ninguém então nós temos que ter nós mesmos convicções muito profundas muito sinceras muito abertas que possam ser depois comunicadas então esperar caros ouvintes nós estamos concluindo mais esse programa dos temas de doutrina social cristã sobre a alegria do evangelho do Papa Francisco esse documento profético e inovador que nos traz a nossa consciência a missão que temos de sermos uma igreja em saída levar a boa nova a todos nossos irmãos sobretudo aqueles que estão afastados seja um missionário da evangelização participe do clube do ouvinte um oferecimento Rádio Universidade uma emissora da arquidiocese de Pelotas dos inimigos da vida vem ó Deus nos defender nos proteger vem